Prezados alunos, prezadas alunas, prezados amigos e amigas que se submeteram à segunda fase do exame de ordem. Vou fazer um breve comentário sobre as questões da prova aberta, a prova subjetiva, sobre o direito empresarial. Ao todo foram cinco questões, uma sobre peça processual e as quatro outras, como eu costumo falar, discursivas. Então vamos nós. A primeira questão, uma questão inusitada, até raríssima de cair, diz respeito ao que o candidato sabe sobre arbitragem. Então, duas empresas, elas firmaram um contrato e firmaram também nesse contrato que as suas pendências seriam resolvidas através de um juízo arbitral. E esse juízo arbitral, ele foi utilizado. A parte vencida não fez o pagamento do débito. E, então, o que fazer a parte vencedora? Poderia mover a execução de sentença, o cumprimento de sentença, diante do próprio juiz arbitral? Não. Infelizmente, a nossa legislação, ela veda esse tipo de procedimento. Esse procedimento deve ser através do poder judiciário. Então, é uma ação de cumprimento de sentença arbitral, ajuizada na justiça comum. E, assim, era o que a banca estava cobrando do candidato esse conhecimento. E, então, fazia a peça processual, vem lá os requisitos específicos, conforme o artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, os requisitos necessários à ação relacionada ao cumprimento de sentença arbitral. Não tinha muitos segredos em relação a essa peça, salvo, assim, um conhecimento mínimo que o candidato deveria ter sobre o juízo arbitral, sobre arbitragem no direito brasileiro. A segunda questão, já dentro da fase discursiva, relacionada a umas perguntas diretas, também envolvia o conhecimento do candidato sobre as relações sociais. Ou seja, uma sociedade, ela tem administradores. Sendo que um administrador, ele é nomeado no contrato social, enquanto que o outro administrador, ele é nomeado em ato em separado. Então, um determinado sócio, ele resolve, ele pode pensar em tirar da administração esses administradores. Como proceder, então, em relação a um deles, que é nomeado no contrato social, e repetindo, o outro em relação a ato em separado. Como se dá, ou pode se dar, a saída desses gestores, desses administradores. Em relação àquele que é nomeado no contrato social, só mediante uma justa causa e judicialmente. Enquanto que o outro que é nomeado em ato em separado, ele pode ser afastado conforme a deliberação social. Especificamente, a resposta estava exclusivamente no artigo 1019 do Código Civil. Então, essa questão, eu considero uma questão até relativamente fácil. A outra questão, dizia a respeito, a terceira, não é isso? Ela dizia a respeito à saída de um sócio de uma determinada sociedade. Como ele deve proceder diante de uma deliberação em que esse sócio, ele se insurge quanto a essa deliberação e pretende sair. Então, as questões foram puxadas, relacionadas a esse sócio, como proceder. Então, ele deveria fazer uma notificação àquela sociedade, ele tem o direito de sair daquela sociedade. Até o artigo 1072 do Código Civil estabelece esses detalhes. Então, ele notifica a sociedade, ele sai dela, ou simplesmente, dentro do prazo de 30 dias da deliberação, ele sai da sociedade empresarial diante de uma postura, de uma decisão que ele não concorda. E qual é a outra questão? Perguntava-se sobre a data base desse sócio para sair e ingressar judicialmente. A data base, então, que costumamos usar essa expressão data base, emprestada do direito do trabalho, diz respeito à data em que esse sócio, ele notifica a sociedade para que ele ingresse judicialmente, requerendo a sua saída, caso não haja um acordo entre os sócios. A quarta questão, ela é voltada à recuperação judicial e falência, relacionada a quê? A Assembleia, um determinado credor, ele pretende participar, ter seus créditos incluídos na recuperação judicial, se é possível? Sim. A outra questão dizia respeito a quê? Se ele, por ser microempreendedor ou microempresário, ele teria direito em relação à participação na Assembleia. Daí, a resposta é negativa, conforme a lei 11.101 de 2005. A quinta e última questão, ela é relacionada ao direito empresarial quanto aos títulos de crédito. Então, dizia respeito à nota promissória, nota promissória em que o domicílio de pagamento, o local de pagamento é completamente diferente do credor e devedor, se era possível fixar um terceiro município, ou seja, uma outra localidade que não seja a residência do credor e do devedor. Perfeitamente possível, desde que, claro, haja uma anuência em relação a signatários, como houve a questão dessa anuência. E o quesito B, a alternativa B, perguntava se precisaria fazer o protesto do título para cobrar regressivamente o endossante. Então, e dizia também, um detalhe crucial é que a nota promissória, ela tem uma cláusula sem despesa, que significa o quê? Cláusula sem protesto. Se contiver cláusula sem despesa ou sem protesto, o candidato deveria saber o quê? Quem expõe essa cláusula, se é o emitente do título. Se o emitente do título põe a cláusula sem despesas, então, essa cláusula sem despesas significa o quê? Que não precisa protestar o título de crédito para executar quem quer que seja. Se é o emitente, então, que apõe essa cláusula, não há a necessidade de ser feito o protesto. Agora, se é um endossante, se é um avalista do endossante que apõe essa cláusula sem despesa, essa cláusula sem despesa só dirá respeito a este endossante ou a este avalista. Então, a resposta era relacionada a esta pessoa. Se precisava protestar o título para cobrar o endossante, a resposta é negativa. Não, não precisa. Bom, quando nós fizemos aqui um comentário sobre a prova objetiva relacionada à direita empresarial, nós somos os primeiros, a FBUNI foi a primeira e nós os primeiros que dissemos que tinham questões equivocadas, questões erradas, e eu disse aqui para todos os amigos presentes. E a OAB Federal resolveu anular, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, essa questão. E em relação a essa segunda fase, eu digo, não vejo como anular alguma questão. A prova foi bem elaborada, uma prova de um fácil raciocínio. Daí esse meu comentário a todos os amigos e todas as amigas.